Música Olha a Argentina aqui da Deploy, porra Aí ele aqui, quer munição? Toma, aí ó Eu matei os dois e vou sair do prédio Hahahaha Tá matando essa RPG, velho? Tô rolando meu óculos Hahahaha Ela só foi foda agora Foda Puta filha, ela matou burrozinho bem aqui hoje Tô vendo que eu vou pro Youtube Que filho da... Dá, dá pra munição aí, JT Música E esse vídeo é mais um oferecimento de Febra Joga Federação Brasileira de Jogadores de Games Música